Oi, vlog, vou falar um pouco baixinho, gente, porque, ó, os meus nenéns dormiram, tá? A gente vai ter um bate-papo aqui, eu tô dentro da Leroy Merlin agora, e hoje a gente tá fazendo compras, tá, pra casa. Aí as pessoas vão perguntar, Babine, mas o coronavírus, não sei o que, gente, o que que acontece? Abidinho, gente, isso aqui vai mudar, tá? Muitas pessoas falam, nossa, eu não vi diferença, não sei o que, e isso demora dois anos. Então a ponta é o que mais demora pra poder ter a forma, então relaxem que vai mudar. Mas enfim, a gente tem prazos, então a gente tem prazos pra começar a obra na casa nova, a gente tem prazos pra se mudar, a gente tem prazos de contrato pra cumprir. E a gente tava pesquisando isso de casa muito antes da quarentena, desde o ano passado, na verdade. E a gente achou, fechou, tal, depois que aconteceu esse negócio do Covid, né? Então a gente não sabia, né, no caso. E tem coisas que a gente precisa fazer. Então hoje foi o prazo limite pra gente comprar coisas na Leroy Merlin. Então o que que é tinta, tudo pra fazer reforma, né? E aí o Guilherme, o que que acontece? Os meninos amém dormiram. Então o Guilherme foi no Leroy, tá comprando, tá vendo algumas coisas, e as crianças vão ficar aqui guardadinhas. Mas a gente tá usando luva, tem luva aqui, ó. Tem um monte, o Guilherme é dentista, né, gente? Então ele pegou um monte de luva rosa pra mim. Tem máscara também aqui. Ah, aqui. Ah, tá ali dentro, gente. Peraí, deixa eu mostrar. Se você recebe, tem esse. Ó, tem máscara, tem um monte de coisa. E álcool gel, entendeu? Então assim, álcool gel. Então, estamos super seguros em relação a isso. Mas são coisas que a gente precisa fazer. Não tem como eu simplesmente ignorar e falar vou me mudar com a casa assim. Não tem como, gente. Então assim, e também não sou louca de levar as crianças também, entendeu? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco das compras que a gente vai fazer. E eu espero que vocês gostem, tá? Estão muito animadas pra começar esse diário da reforma. Ai, gente, sabe quando você planeja e dá tudo errado? O que aconteceu? Tinha um cachorro no Leroy que não parava de latir. Não parava. Acordou as crianças e eu, muito tchonga, derrubei energético. Mas eu muito atrapalhada, comprei energético e derrubei na roupa inteira. Tava ficando molhada. Aí, como eles acordaram, os dois, por causa do cachorro latindo, eu falei, vou pra casa, deixa o Guilherme no Leroy, não vou mais no Leroy. Vou pra casa, troco de roupa, tomo uma ducha, né? Troco de roupa e, sei lá, vou passar no Mac com eles, comprar uma batatinha. Como eles já almoçaram, o Henrique hoje almoçou 9h40 da manhã, ele e o Guilherme. Então, são meio-dia, 15h, ele deve estar com fome já. Então eu vou comprar, tipo, uma batatinha, uma coisinha assim, pra eles irem comendo. E distrair a gente, tipo, distrair sem ficar muito no carro, sabe? Quando tem comida, eles distraem mais, né? E agora o Guilherme tá vendo o desenho, o Guilherme tá vendo de novo, ainda bem. Então agora eu vou no Mac, gente. Passar lá, comprar alguma coisinha pra vocês comerem, sabe? E depois fica evitado. E é isso, gente, não vou mais no Leroy. O Guilherme vai gravar alguns pedaços, alguns takes pra vocês das compras. E aí depois, eu tô aqui no meu condomínio, tá? E aí depois eu mostro o que a gente compra, beleza? Fui. Então, gente, chegamos aqui no Drag-Thru. E eu vou ver o que eu tenho de pronunciar. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui, gente, as compras do Gui, finalmente ele chegou. Olha o ritmo. Só dentro do condomínio. Escada, depois eu mostro tudo, ó. Ducha, comprou um monte de coisa. Comprou a partir da cozinha? Legal, vida. E você vai pintar? É. Olha aqui, ó. Ainda bem que você foi, porque eu não entendo dessas coisas, assim. Eu entenderia de decoração. Decoração eu posso ir. Agora a tinta, tudo eu deixei pra ele ir. Olha o que eu comprei pra mim e pro Rick. O que que é isso? Ah, mentira, eu não tinha rosa. Eu comprei um vermelho. Pra mim? Ah, é? E por que que? Não, eu comprei dois. Ah, tá. Um azul e um vermelho. O que eu comprei pra vocês? Pra você e pro seu irmão. Pra você e pro Gui, ó. Pra fazer a obra, ó. Que legal. Que peixe. Ah, eu quero tirar foto, sim. Tá bom. Lá da casa a gente põe. Na casa nova, né, Gui? Vamos carregar as coisas. Aranha, filho? É. Ai, tem uma aranha pra todo mundo. Amiga, por favor. Dou, vou pôr aqui no chão, ó. Vamos guardar já as coisas aqui, gente? Eu também. Foi, peraí. Olha que a gente comprou pra instalar. É a mesma que a nossa? Não, é outro modelo. É outro modelo. Ah, é só digital, né? Não tem assim. O... Como chama? O dedinho. Ó, ó o papai. Vamos. A gente tá na dispensa aqui, ó. Então, a história que a gente vai colocar a prateleira. Então, escada. O Guilherme pagou, meu, 170 reais. Achei um preço muito bom. Que eu vi no Armarinhos Fernando. Tava esse mesmo preço e não era tão legal, assim. Aí, ó. Ele comprou esse chapéu e um vermelhinho, um azul pra gente, tipo, tirar foto, brincar, essas coisas. Nove reais. Aí, ó. Tinta. Não, massa corrida. Porque tem bastante... Aqui tem bastante rachadura, então. Vai passar massa corrida em tudo. Aí, aqui, ó. Espalho de aço. Eu não tenho muito, tipo... Não tenho muito interesse nessas coisas, porque eu não gosto muito, não. O que é isso? Reparo definitivo. Espalho de aço. Essas coisas de tinta, sabe? Ó, silicone pra pintar mesmo. Cola madeira. Enfim. Tudo que precisa pra poder fazer o ajuste, né? Nas rachaduras e vai pintar rodapé, essas coisas. Isso aqui é acrílico premium. Ah, tá. É pra... Ah, é pra rejuntar as pastilhas, né? Eu acredito que seja pra rejuntar aqui, ó. Aí, o rolinho, né? Pra pintar, que tem a espalha aqui do lado. Chuveiro. Porque o banheirinho aqui do lado de... De serviço não tem chuveiro, então a gente comprou. Ali, a tinta branca, que a gente vai... Papel de parede. Lixa, pra lixar a parede. O que eu quero pra quê? Vamos ver. Bloco de espuma. Gente, não sei... Ah, aqui, ó. Tá. Acabamento em massa fina e rejunte. Ah, tá. Acho que dá pra dar acabamento quando você fizer o rejunte. Aí, que mais? Tem aquele outro lado daquele. Vamos ver. Aqui tem o... Ah, o rolinho de tinta. Esse aqui, né? Pra poder encaixar. Aqui tem selante flexível. Aqui é fita. Enfim. Essa fita serve pra quê? Pra gente... Isso aqui é pra forrar pra não manchar o chão, né? Então a gente põe uma fita. Aí, isso aqui é... Ah, limpa a pedra. Pra gente limpar depois a pedra do lado fora. O que mais? Aqui. Exterior, interior. É tinta? Talvez. Rejunte acrílico. Essas coisas, gente. Eu tô vendo? Essas tintinhas aí. E é isso. E aí, também, ele comprou. E a gente também comprou, gente. Uma pastilha linda pra colocar na cozinha. E ela a gente tem que pegar no sábado. A gente encomendou e pega no sábado. De resto, acho que é isso. Olha. Olha. Ai, que legal isso. Isso aqui marca, que é isso? Tem de todos. O Gui comprou esse teste, ó, gente. Pra gente testar a pintura da casa. Pra ver como que vai ficar. Pagou 11 reais cada um. É. Esse, como chama essa cor? Vem passar aqui. Essa é a grinalda. Pode passar, Rick. Pode passar. Depois é o Gui. Grinalda. Bonita essa cor. Passa bem em cima, tá bom? Bem em cima, Rick. Assim, ó. Isso, assim, ó. Ô, papai. Ah. Não. Pega o pau. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu tô te ensinando, ó. Pra passar isso aqui. Bonita essa cor. É mais avermelhada, não? Aqui. Aqui. Não. Aqui. Quer, Gui? Que papai vai te dar. Não, Rick. Rick, Rick. Aqui. Porque senão vai manchar tudo. É só perto. Aqui. Ó, Gui. Vem aqui, ó. O seu, Gui. O seu tá aqui, ó. Eu gosto. Eu também. Linda. Como chama? Bronze lenda. Vem, você. Vai, Gui, você. Essa eu gostei muito do muro. Nossa, que linda. Que linda que fica. Linda. Outra coisa, né? Ah, olha. Não põe a dedo, filho. Então, ó. Aperta você. Sempre aqui, tá bom, meu amor? Vai. E o papai vai passar o coro nele. O japonês, que aqui a gente gosta. Ó, tá. Isso. Deixa eu ver. Essa é igual de casa. Ah, eu gosto, hein? Ela é mais pro marrom e essa é mais pro... Eu prefiro essa. Pro roxo também. Prefiro essa. Olha a diferença. Essa é mais pro roxo e essa é mais pro marrom claro, né? É. Ó, eu gosto mais dessa também. E ela não é tão forte, esse marrom. É um marrom bem bonito. Você vê como fica bonito, né? Lindo. Como chama essa cor? Cogumelo japonês. Ah, cogumelo japonês. É que eu esqueci. É verdade. Igual do Moro de Ocaso. Essa é mais pro roxo mesmo. Olha, vê a diferença pra você ver. Ah, ó. É, gostei dessa também. Não, Guilherme. O que ele tá fazendo? Vamos, passa. Deixa ele. Pode passar. Eu não consegui apertar. Não. Linda. E ele é bem suave, né? É. Gente, tive que vir no mercado. Olha aqui. Luvas rosas. Pra fazer compra, gente. Não dá. Fruta e tal. O Guilherme tá me esperando no carro, mas... Tudo certo. Olha o tamanho que a mamãe comprou pra você. É aqui. Estrogonofe do papai. Isso. Adoro, gente. O Henrique fica... Ele me ajuda tudo a guardar. Mamãe, é. Do papai estrogonofe que a mamãe comprou. Esse. E é minha. O Guilherme não. O Guilherme não comprou. Mamãe, deixa eu comer já. Agora? Tá com fome? Sim. Deixa, meu amor. Não precisa ficar? Não precisa ficar o quê? Ah, fritar? Não. Tu tá pronto. Oi, amor. Bom, depois do mercado, a gente guardou as coisas, né, filho? Eles jantaram e a gente tá aqui agora assistindo desenho. Eu vou colocar o rio pra dormir e finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente, de passar esse dia com a gente. Certo? Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.